Tonight A Maranhense inspirada Show ao vivo Virado da feira de São Cristóvão Para o Maranhão Marcado, marcadinho Num pezinho E há muitos anos de reggae pra poder fazer isso Isso aí é exclusivo Exclusivo Maranhense A sabedoria é saber dançar Show Unir Ao vivo Show ao vivo Tamo junto, tamo junto Como sempre Alegria de viver Sobrevivente Nesse mundo atual Real, real, é a realidade Show Olha a Maranhense O reggae tocando no coração Ela dançando, levitando Num pezinho marcado, marcando Estilosa, estilosa Show ao vivo Direto da feira de São Cristóvão Beautiful É linda, linda, linda Show ao vivo Ao vivo Ao vivo Fantástico, maravilhoso Alô, Brasil Alô, Europa Estados Unidos Isso aqui é show Isso aqui é show, rapaz É o Maranhão É a Maranhense Dançando reggae Levitando Levitando Show do milhão Show do milhão Na feira de São Cristóvão Parou Parou Nova York Nova York Estilosal, estiloso No clima Show do milhão Show do milhão Show do milhão Ao vivo Show do milhão Show do milhão Show do milhão beiden weapons